Em cuidar da sua saúde, em cuidar da saúde da sua família, mas você diz assim, ai não dá não, a grana tá curta. Deixa eu falar do plano médico que cabe no seu bolso. Você sempre pensou em cuidar disso com qualidade da saúde? Então eu vou te organizar. Com a PrevMed você tem acesso a uma das maiores redes de atendimento médico eletivo. São mais gente de 12 serviços de pronto atendimento médico. Tem uma equipe médica 24 horas, 365 dias do ano à sua disposição, através do atendimento médico. Tem domicílio, tem imotolância, ambulância, UTI, atendimento médico através da telemedicina, tem atendimento ortopédico de urgência, consultas 24 horas com clínico geral, consultas 24 horas com otorrino. São mais de 450 clínicas e mais de 50 clínicas e médicos particulares, tá? Então não perca tempo não, tem uma PrevMed pertinho de você e o melhor PrevMed é um plano médico. Sendo assim, não tem carência, não tem discriminação de idade, de doenças pré-existentes. Todo mundo então paga o mesmo valor, pessoa física, pessoa jurídica, servidor publicativo, né? Pensione, todo mundo paga 99 reais, tá? Todo mundo pode aderir ao plano médico da PrevMed, entre em contato agora com o consultor autorizado que vai passar pra você todas as informações. Você pode ligar ou você pode mandar zap nesse mesmo número, 986-84-3959. Vou repetir pra você, 986-84-3959. Você deseja conhecer a sede da PrevMed? Quer conversar, fechar o plano presencial, olho no olho? É simples, vá na nossa sede que fica na rua Desembargador José Peregrino, número 230, ao lado da Cajepa, que fica na Diogo Velho, aqui no centro da capital. PrevMed, há mais de 10 anos, promovendo saúde, bem-estar e tranquilidade por um preço que você pode pagar, 986-84-3959. Manda a mensagem agora ou liga que tem um consultor te esperando. No próximo bloco...